Jornal da Fronteira 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 Maravilha! Marcelo, já tem data prevista Para começar esse campeonato municipal de campo? Sim, há duas datas Iniciais Estão previstas Dia 11 de fevereiro ou 18 de fevereiro Nesse final de semana Lembrando que O atual campeão Leva a abertura do campeonato que é a harmonia da Maria Preta então a sede já está definida na Maria Preta a data 11 ou 18 de fevereiro maravilha então esse é um campeonato muito já consagrado pelos anos que teve com certeza esse ano não vai ser diferente né Marcelo exatamente a procura das fichas está muito boa, bastante dirigentes pessoal da primeira divisão quase todos já vieram a retirar suas fichas tem um o que mais esse ano que as equipes campeã e vice campeã da segunda divisão subiram né então obrigatoriamente estarão participando da primeira divisão o que não era o que não acontecia anteriormente esse ano após reunião em congresso técnico 2022 ficou decidido que campeão e vice jogariam a edição 2023 na primeira divisão as equipes já vieram buscar eles tem um um adentro que podem jogar com estrangeiro a mais né então campeão e vice da segunda divisão para jogar a primeira divisão pode jogar com cinco estrangeiros foi decidido isso ano passado em congresso está registrado na ata então todos os dirigentes já estão sabendo desse nesse quesito eu acredito que vai ser um campeonato tranquilo a prefeitura e a administração municipal já está em processo solicitatório com arbitragem segurança tudo para garantir inclusive patrocínios para garantir o campeonato bom andamento da competição Marcelo existe a previsão de durabilidade desse campeonato sim é uma média de três a quatro meses está previsto então o término final de maio mais tardar início de junho está afindando essa competição Marcelo como é que funciona a questão das inscrições dos times só times aqui de Dionísio Serqueira ou de uma região toda há possibilidade de trazer mais que um estrangeiro como que vai funcionar essa parte Marcelo então o campeonato municipal abrange todo o município as comunidades serqueirenses podem estar fazendo sua equipe pessoal do bairro centros monta sua equipe basicamente tem que ter 18 atletas da cidade 18 atletas por título eleitoral no município de Dionísio Serqueira e quatro atletas chamados estrangeiros que pode ser de qualquer local maravilha então convidando toda a população serqueirense né que venha pegue a sua ficha de inscrição e participe desse belíssimo campeonato exatamente venha monta sua equipe participe campeonato sempre um grande público foi sucesso ano passado boas equipes grandes espetáculos no campeonato do serqueirense a final com aproximadamente 5 mil pessoas assistindo a final isso engrandece isso mostra que o campeonato é bom o campeonato é forte todas as comunidades em todos os jogos sempre um bom público presente é bacana prestigio monta sua equipe faça parte do campeonato municipal 2023 Marcelo a questão desse campeonato vai se iniciar tem algum campeonato se terminando nesse ano decorrente do 2022 eu tenho os jogos de verão que acontecem na praça da Lilo Quintino já tivemos o futebol em trio sábado agora dia 14 teremos o futebol em dupla livre então monta sua dupla vá até a praça da Lilo Quintino sábado a partir das 13 horas a equipe do departamento de esportes estará lá para fazer a sua inscrição e você poder jogar não há taxa de inscrição não há nada vá com a família participe venha para esse grande evento grandes jogos que já virou tradição aqui em Dionísio Serqueira os jogos de verão e esse sábado futebol Marcelo D'Ambros diretor de esportes do município de Dionísio Serqueira conversando em entrevista ao Jornal da Fronteira sobre esse belíssimo importantíssimo campeonato municipal de campo que vem com mais uma edição para ficar na história ao Jornal da Fronteira repórter Anderson Sommer que vem com mais uma edição